Vou passar cerol na mão, assim, assim, e eles também. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? A CIDADE NO BRASIL Nesta terça, depois de Laços de Família, capítulo especial de estreia da nova minissérie brasileira. De Maria Adelaide Amaral, inspirada na obra de Eça de Queiroz, Os Maias. Vem aí, Coca-Cola e Rock in Rio, verão pra curtir. É isso que o Novo Always Ultra Fim faz por você. Pode até não parecer, mas ele absorve seis vezes mais do que você precisa. Novo Always Ultra Fim, um exagero de proteção. O que toda mulher quer é alguém que lhe dê força. Tem que fazer a cabeça da gente, tem que nos conquistar aos poucos. Detesto ficar prendendo. Às vezes o que põe tudo a perder é a coisa da química. Com jeitinho eles mudam, vai por mim. Tem que ter uma fórmula. Seu cabelo parece forte, mas é sensível. A linha C da Queiroz Force foi desenvolvida a partir do querobá, extraído de frutos da Amazônia combinados com óleo de silicone, para proteger cabelos crespos quimicamente tratados. Como é bom encontrar alguém que entende a gente? Tá na hora da escala! Chama a turma toda! Eu também vou! Você vai! Eu vou! Não pode faltar ninguém! Vamos conferir a lista? Oi! Deixa que a moça da Casa do Desenho junta todo mundo. Casa do Desenho. Sua lista de material. É nossa lista de prioridades. Neste sábado e domingo, primeira liquidação do século em móveis de decoração. Sala de jantar em mármore cristal, setenta e nove, noventa mensais. É impressionante! Cama casal, setenta e nove, noventa mensais. Liquidação Eugênio Móveis. Eddie Murphy inventou uma fórmula para ele perder peso. Perde sete, cinco quilos em trinta segundos. E também para fazer você dar muitas risadas. O Professor Aloprado, nesta segunda, em Tela Quente. Voltamos.